A nossa legislação é um vai e vem danado. A lei Zico tentou legalizar os bingos. Depois veio a lei Pelé, restringiu um pouco os bingos, estava muito aberto. Vídeo eletrônico não. Veio a lei Maguito, acabou com os bingos. Hoje só tem a loteria explorada pela Caixa Econômica. A questão é, isso deve deixar de ser um serviço público, como é hoje. É um serviço público explorado pela União. Será que deveria dar um passo adiante, como alguns países mais liberais dão, e transformar isso num segmento a ser explorado pela serviço privada? Todas as esquinas você vê jogo do bicho, mais variados tipos de jogos, as pessoas jogando, principalmente agora online, uma das maiores arrecadações que tem é o jogo online, e sem uma menor contribuição nem previdenciária, nem social, e principalmente de imposto no nosso país. Então hoje, para cada R$ 3,00 que é apostado no Brasil, dois são de forma ilegal, fomentando corrupção, fomentando a proteção de polícia para que esses jogos possam funcionar ilegalmente. Um volume de mais de R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões no primeiro momento, e quando todos os jogos estiverem instalados, isso ultrapassa a carga dos R$ 30 bilhões, coisa que o governo não vê. É uma fonte de recursos que o Estado, no momento que se encontra, não pode abrir mão. Essa proposta, na prática, o único resultado que terá, será legalizar uma contravenção, que hoje é utilizada para lavagem de dinheiro do narcotráfico, da corrupção e de um conjunto de ilícitos. É um projeto polêmico, é mais necessário que se faça a sua regulamentação, considerando que em praticamente todos os países da América do Sul, o jogo é regularizado, é legalizado. Ora, a experiência é como dentadura, só cabe na boca do dono. Para que servirá a legalização desses jogos? Para lavar dinheiro da contravenção e dinheiro do narcotráfico. Não traz nada no momento, o Brasil, diante de uma crise de credibilidade, de escândalos, de corrupção, não é criando agora a legalização do jogo que nós vamos sinalizar para a população brasileira que nós estaremos combatendo essa prática. Pelo contrário, é a sociedade entendendo que nós estaríamos aí abrindo a porta para legalizar o dinheiro da corrupção e da negociada. Lavagem de dinheiro é como está tendo hoje. Toda esquina tem ponto de jogo. Esse jogo não é... Ninguém está pagando tributo ali. Hoje funciona mais caça-níquel no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, as pessoas sendo lesadas. Enquanto um caça-níquel nos Estados Unidos devolve 95% do que é apostado, aqui no Brasil as pessoas estão sendo lesadas até em 80% disso. 12 é o elefante, tem suado pra madrugada, 25 é a vaca, tá o jogo terminado.